E aí E aí E aí pessoal como é que é? Aqui é o Simori e sejam bem vindos a mais um gameplay de sims aqui no canal basicamente como vocês viram na última live stream tivemos um pequeno problema colocá-me nos noivos de uma moça quer dizer aquele correu-me um bocadinho mal porque para o botão não era suposto era só para dar um oba-oba agora chama-se oba-oba e basicamente era só para dar uma trancada na menina mas só que olha aconteceu que eu enganei-me e dei-lhe um anel para ela ficar noivada noivada ficar noiva de mim mas pronto não há de ser nada entretanto eu passei uma semana aqui no Sims para ficar nos dias em que estou de folga agora tenho que ter 3 amigos ah ok eu tenho tudo ok está nice tenho que ter 3 amigos no trabalho e tenho que atingir o nível 2 de habilidade de carisma tanto um como o outro já estão concluídos por isso já não vai haver problemas em relação a isso então agora vamos fazer aqui um cocó vamos lavar a mão quer dizer depois de limpar o cocó tem que se lavar a mão agora vamos aqui comer isto panquecas docinho de goma oh yeah deixa eu ver se ele come isto de certinho já comeu vamos lavar aqui o prato temos aqui umas plantas que eu gostaria de experimentar uma peça útil para aprimorar avanços de encanamento e isto uma peça genérica usada em muitos tipos de aprimoramento ok esta é para que? decoração ok vamos então plantar plantar arraste o item para o mundo e execute vou meter aqui estas duas ok e agora como é que será agora? tenho que clicar aqui plantar e plantar ah exatamente plantar e plantar já está está plantadinho agora vamos aqui regar e regar uau eu mandei regar ali ele rega aqui ótimo aí está regadinho e agora vamos voltar para dentro de cá o que é que ele quer? risinhos durso what the fuck tá vi para aqui ah isto não dá para fazer exercício quando eu quero há pouco eu tinha clicado aqui e aparecia fazer exercício agora já não o gajo já não quer fazer né? comédia redigir quadro curto não não sei o que é isto olha ir ao parque parece-me bem vamos então pegar aqui no nosso telefone viajar acho que é viajar I think deixa-me lá ver exatamente vamos viajar até ao parque 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 deve ser este ótimo vai mujear o parque que lindo planbobs planbobbs planbbs o planboobs não é planbobs é outra coisa mentins traduzindo-o para similixa e aqui temos nóis aqui temos nóis yeah eu já estava mais forte acho que é isso tenho que dizer A apresentação já amigável é esta Quem é esta? Quem é esta prima? Piada de Tok Tok Vamos mandar-lhe uma piada de Tok Tok Astro da Comédia Apresente-se a Dash Sims Fazer assim camisadas Hum, isto não é muito difícil Um pedido para passar tempo Ok, vamos agora aqui Vamos ver se a gente consegue conhecer 10 pessoas Apresentação amigável Não quer saber se sejam crianças E vamos escolher uma apresentação amigável com esta também E o que é que anda a concentração aqui? Apresentação amigável Deixa-lá ver se eu já conheci Nível 4 Carisma Apresentação amigável Vamos tirar isto daqui Ah, já está, já está, já está Meu Deus, ganda suruba que vai para aqui Meu Deus Tenho que fazer 5 amizades depois Jesus O que é que a gente pode fazer aqui no parque? O que é que a gente pode fazer aqui no parque? Ok Deixa-lá ver Está ali a gordinha Ah, o que é que temos aqui? Cuidar do bar Isto dá-me dinheiro? Talvez Ah não, afinal não Olha, vamos praticar a guitarra Ah não, afinal dá dinheiro Se eu esperar que alguém venha cá pedir uma bebida, não é? Não sei, digo eu Pois era, precisa de alguém Querer uma bebida, não é? Nice Elogiar alguém Elogio sincero Lol Ok, fui elogiar aquele bacana Dançar ao som do aparelho de música Ah Bater papo com o Duce E ela a curtir Ai, ela a curtir Toda maluca Dançar com o Duce Vamos dançar com ela Vamos tirar isto Yeah Ah ok Fazer uma amizade Este é mais difícil Alegrar o dia Vamos começar assim Cuidado do bar Pancarar, pancarar o que é isso? Pancarar Ok Preparar uma bebida Um doce condimento Ok Ok Este é prima Olha Bebo eu Ok Vamos ir aqui do bar Ok Vamos lá ver aqui uma coisa Tenho que ir Mijare Bem rápido Não é que é um mijo Está aqui Mijo Uzare Para mijare Manjare de mijo Ai ai Fui com o copo na mão Meu Awesome Awesome Brutal Que esta gajo é toda pimpilhosa Oh 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 Onde é que ela está? Onde é que ela foi? Onde é que ela foi? Ah está aqui Olá chica Como é que é? Eu tenho que fazer amigos Ah Não é aqui É aqui Fazer 5 amizades Só tenho 2 WTF Não é possível Como é que meu boneco está? Uou Onde é que ele foi? Onde é que vais? Onde é que vais? Onde é que este gajo veio? WTF Olha a viagem que ele foi fazer para ir comer meu Damn Isto pertence tudo ao parque? Ah não Vi Eu esqueço-me Eu esqueço-me Acompanhantes Eu não quero levar acompanhantes meu Ah Eu esqueço-me que isto já não é como o Sims 3 meu Que um gajo puxava a camera atrás E podias ver tipo o mapa mundo Mas agora que puxas a camera atrás Sais do sitio que estavas Awesome Google Sims É bom que eu faço uma atualização meu Apesar Acho que não estão muito interessados nisso Posso estar enganado Posso estar enganado Posso estar enganado Mas bem vamos lá ver então Onde é que é? É aqui? Não isto é outra cena Acho que é mesmo aqui Ok Vamos aumentar aqui um piso Ok Cuidar Pedir bebida Pedir chip de batatas Come aí Temos aqui alguns Sims São homens no bar? Ai não Chama-lhes burros Quer dizer Há aqui uns que eu não sei se são homens São mulheres Mas pronto Não há de ser nada Contar piadas Contar piadas Gandá porco O gajo a querer falar e eu ali a meter-me à frente dele Vamos praticar violino Não, 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 não Não praticas nada Vai agora contar umas piadas Vai lá contar umas piadas Vai lá contar umas piadas Estou a contar piadas Estou a contar piadas para quê? Para lhe gay? Awesome Oh obrigado amigo Obrigado Wow Isso é um bocado gay Não sei Não tem nem Hum Um um Ah Eu tenho que ir para casa Eu amanhã trabalho Ir para casa Já chega 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 de piadas Tipo Tem que fazer um quadro E venho aqui contar as minhas piadas Tem que fazer isso Então Ele está a ir para casa Nem por isso É É Pronto, está aí para casa, ok. Eu vou ter que ir dormir porque depois já é domingo, meia-noite domingo. E eu já vou ter que ir dormir porque depois é dia de trabalho. Ah não, espera, é meia-noite... Ou o golfe. É meia-noite de domingo, exato, WTF. É meia-noite de sábado, aliás, agora é domingo. Burro, burro. Ainda não é hoje que eu trabalho, duh. Bem, não fa mal, eu também estava super cansado, tive que ir descansar. Aqui vamos fazer um pipi. Depois, tomar duxo vaporizado. Tomar um duxo pensativo. Uau, deixa-me tomar um duxo pensativo, é tão romântico. Olha, duxo pensativo. Já, bué pensativo. Já, bué pensativo. O que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Pica-poo, pica-poo. É, Sica-poo. É, Sica-poo. Awesome. Vamos aqui... Abrir... O que é que eu... Plantar alguma coisa. Vamos comer isto. Antes que se estraga. Custou o dinheiro, não vale a pena estarmos a fazer comida e gastar mais dinheiro, não é? Escrever piadas. Escrever piadas. Comédia... Escrever piadas. Ok. Agora fazemos escrever... Continuar a redigir um... Um coiso. Ok, acho que ele está a fazer isso mesmo. Awesome. Bora! Pelo menos queria chegar ali o verdinho até ao topo, meu. Era nice. Acho que o que ele vai mudar é comédia, não é acabar o livro. Mas está-se bem. Está quase, está quase. Será que dá para acabar o noivado, meu? Eu estou bem preocupado com isso. Ah, já está. Nível de comédia 4. Nice. Chega de mexer nisso. Eu estava a ouvir o Wiggle Wiggle Wiggle. Era no jogo? Não pode. Espera aí. Não, não. Espera aí. Não. Não pode. 150. Pode ser isto. Pode ser isto. Hum. 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 Ok. É. 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 Vamos desligar isto, antes que dê bosta. Bem. Deixa cá ver. Estamos aqui no nosso último dia. Vamos tentar curtir ao máximo para o gajo ficar feliz. Pelo menos isso. Vamos limpar aqui isto. Hum. 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 O que é fazer? Piscar as... Hum. Continuar. Bem. Mas quanto é que demora para acabar um quadro, meu de piadas? Boa boa ou nada. Cala está. Boa boa ou nada, cala o tarde. Oouuran. INGS DO Viciou, ohIM. applicants. classes塊. Vocês. Vocês estão lá? Têmном também. Vá ao lado... Não. Esta é a mulher que eu vou casar, boy. Micro aquela luta. Do pergunto. Terra Helen? Com uma ruscada frutinha É... jedes substance. Mas vocês... Correr... Man, nossa... Damos-nos super bem... Parece fixe, meu... Parece fixe... A gente tem uma química, boy... A gente tem uma química... Enfim... Estou... Escorre sempre mal quando eu começo a fazer imitações... Mas está-se bem... Vamos dar um abraço... Levite, Renga... A Amazon... A Aqsa... Deixa o PC... Hum... Romântico... Abaix... Retinal... É... mais romântico confessar a atração é logo assim a gente não pode estar aqui a brincar os pokémon a ela não gosta já me lixaste sua porca peraí peraí a gente consegue vamos usar a nossa magia meu que é tipo ser engraçado boy por amor deus desliguei isso vamos usar aqui engraçado piada tik tok peraí deixa-me virar aqui a câmara lol what the fuck engraçado contar piadas sobre marcianos mais engraçado não vamos aqui amigável o que é que ele foi foste dormir boy for real uma bacana destas tu vais dormir zé mas pronto pessoal vamos ficar por aqui neste vídeo espero que tenham gostado eu vou tentar eu não sei se vocês querem que eu jogue também durante a semana aqui com o sims durante a semana no jogo ok porque é que ele vai sempre trabalhar e então é capaz de ficar um bocado chato eu preferia apanhar o fim de semanas em que ele tem as duas folgas seguidas que é que comece logo a gravar na sexta-feira quando ele chega do trabalho e depois tenho e depois mostro o sábado e o domingo até ele ir trabalhar o que é que acham pode ser assim mas pronto pessoal de resto está tudo mostrado por hoje eu acho que vou tentar bater aqui no o curro aquele curro lá naquela aquela sócia porque ela é uma lei de melgan da lei de tal e mail a grande respeito pronto eu vou vender aquela porcaria outra vez vender isto vender está era só mesmo para tirar as dúvidas porque isto normalmente há problemas as músicas de simples pronto ae arranja isso sócio já está mas ea pessoal então pronto a minha parte a tudo espero que tenham gostado deixe-me limpar aqui isto deixe-me jogar tudo fora para eu ficar feliz aqui a limpar isto para isto já está a minha parte a tudo espero que tenham gostado pessoal vou continuar a subir na carreira durante a semana e quando chega o fim de semana aqui no jogo eu gravo para vocês verem ok pessoal da minha parte a semana aqui no jogo pra tudo fiquem bem vá e aí e aí e aí e aí